Agradecendo muito a Deus, irmãos, a maneira que o Senhor tem nos conduzido como igreja do Senhor, a Palavra de Deus nos manda ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Pela graça do Senhor, nós temos dois missionários na nossa Jerusalém, Teresina, temos dez missionários na nossa Judéia, o estado do Piauí, temos uma missionária no Amazonas, entre os Ibeirinhos, a nossa Samaria, e agora temos uma missionária na África, confins da terra. Estamos cumprindo o que a Bíblia manda. É certo que, para alcançar o mundo todo, a gente precisa mandar muitos missionários, mas nós estamos mandando os nossos e estamos contribuindo financeiramente com as nossas juntas missionárias e sustentando missionários em todos os continentes e em todos os estados do Brasil, através da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais. E é bom, irmãos, o momento de celebração da ceia, a gente vê a nossa igreja renovando a sua liderança, os nossos jovens aqui servindo a ceia, o Yuri, jovem, assumindo a função de pastor, isso é gratificante, porque a igreja está renovando, a gente precisa entender que a igreja fica até Cristo voltar, mas nós somos passageiros, o pastor Gilvão é passageiro, todos nós somos passageiros e exatamente por isso a igreja tem que olhar a sua liderança, renovar a sua liderança, porque a gente vai passando, a gente vai passando e a igreja fica, permanece até ser arrebatada pelo Senhor. Eu louvo a Deus por esse momento tão significativo na nossa vida como igreja, somos uma igreja de 105 anos, mas uma igreja jovem, que não está envelhecendo e morrendo, louvado seja Deus, e quando a gente celebra a ceia aqui, a liderança dos nossos jovens, nós estamos olhando a cruz, nós estamos lembrando aquela última noite que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos e há um clima de despedida, os discípulos já estavam sentindo e vendo o Senhor prepará-los para a hora em que a cruz chegaria, então o Senhor naquela noite institui a ceia com os elementos da Páscoa e manda que aqueles discípulos, num número tão pequeno, fizesse isso até que Ele venha, até que Ele retorne. Então, como povo de Deus, nós ficamos cumprindo esta ordenança, que ao mesmo tempo é um memorial, a gente obedece ao Senhor, celebrando, porque esperamos a sua volta, é até que Ele volte, mas ao celebrar, recordamos as bases da nossa fé. Olhamos para a cruz, e aí a gente lembra que a cruz é aquela que nos aponta a salvação, porque vem o sacrifício, os cordeiros que eram sacrificados no templo não precisavam mais ser mortos, porque o cordeiro de Deus já havia sido sacrificado. A gente olha a cruz, enxerga o amor, a graça de Deus para conosco, mas também a gente enxerga a seriedade do pecado na nossa vida. Deus leva tão a sério o pecado que não poupa o próprio filho e o faz experimentar toda a ira que era para mim e para você. A gente, quando vê os filmes da morte de Jesus, a gente sempre está olhando e enfatizando o seu sofrimento humano, a cruz, a coroa de espinhos, a lança do lado, os pregos nas mãos e nos pés. E só em ver aquilo, a gente já se comove de tamanho sofrimento. Mas aquilo não é nada, nada comparado com a ira que ele sentiu do pai pelo castigo que era para nós. Por isso ele clama, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. E toda a natureza muda, tudo escurece, toda a natureza é atingida. Tal é a ira de Deus sobre o pecado. Mas sem a cruz, nós não teríamos esperança. Sem a cruz, estaríamos completamente perdidos. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, no encerramento da carta, ele lembra a cruz. E ele lembra a cruz e o estigma que ela é. Então abra a sua Bíblia comigo para Gálatas 6, de 11 a 15. Gálatas 6, de 11 a 15. O apóstolo escreve assim. Vede com que grandes letras vos escrevo com a minha própria mão. Todos os que querem ostentar a boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-vos, somente para não serem perseguidos por causa de quê? Da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncirdeis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser nova criatura. Quando olhamos a cruz, irmãos, precisamos entender o seu significado, a sua mensagem. Como cristãos, a cruz é o nosso elemento de identificação com Cristo. Na cruz, Cristo se faz pecado por nós. Na cruz, Ele pagou o preço do nosso pecado. O livro de Romanos, no capítulo 6, ensina que a nossa identificação com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição é demonstrado pelo batismo. A identificação de Paulo com a cruz de Cristo o levou a escrever já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No texto que lemos, Ele diz na cruz eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Nos dias de Jesus, a cruz era reservada aos piores criminosos, aqueles que eram considerados a escória da sociedade. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Era tão horrível que os cidadãos romanos, por lei, não podiam ser pendurados nela. Apenas os bárbaros eram crucificados. Nossa identificação com Cristo na cruz diz que como Ele nós seremos rejeitados. A cruz é a hora de nos lembrar que Jesus foi para a cruz como a escória, aquele que era rejeitado por todos. Deus, então eu não posso esperar a vida diferente de mim. Você não pode esperar a vida diferente de você. Paulo afirmou a Timóteo, segundo Timóteo 3,12 e na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. A cruz vai lembrar você que nesse mundo você vai ser perseguido, nesse mundo você vai ser rejeitado. Se as pessoas começarem a olhar para você e elas começarem a achar que você é muito bonzinho, que você agrada a todo mundo, você está se distanciando da cruz. Porque quando você se aproximar da cruz, as pessoas vão dizer que você não é normal. Elas não vão aceitá-lo como alguém normal porque você não é normal. Se você quer se identificar com Cristo, identifique-se com a cruz. Aceite ser rejeitado, perseguido, ferido e morto se preciso for. Não queira agradar ninguém. Agrade a Deus. Quando Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, quando ele diz na cruz, eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, ele diz, não tenho nada a ver com ele. O mundo comigo não tem parceria. E ele escreveu aos filipenses, filipenses 3, de 7 a 9, que a cruz, ou por causa da cruz, ele diz, o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Se na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como refugio para que possa ganhar Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Por causa da cruz, Paulo abria mão de tudo. Não dava para aceitar as coisas. Porque se aceitasse, teria que abrir mão da cruz. Para ele era, eu não quero nada, eu não quero agradar ninguém, eu quero ganhar Cristo. Tudo mais é refugio, é resto, é cinza. A minha justiça para Paulo é, ela vem de Cristo. Nada mais, nada menos, eu me identifico com Ele, não quero me identificar com mais ninguém. Pastor, o senhor está dizendo que a gente vai ser chato. Não, não, só estou dizendo que você não pode se parecer com o mundo, porque se você se parecer, não vai se parecer com Cristo. E se você se parecer com Cristo, você vai se parecer com o crucificado. e crucificado, meu irmão, não tem outra coisa a receber, a não ser a morte. Nos dias de Jesus, se você abrisse a porta da sua casa, e saísse na rua, e encontrasse alguém carregando uma cruz, já sabia, ele estava no caminho de ida, sem volta. Não tem volta. Por isso Jesus diz que aquele que quer segui-lo, e pega no arado, e olha para trás, não é digno. Nosso compromisso com a cruz de Cristo, nos faz estarmos crucificados para o mundo, mortos para o mundo, mas também, Ele está crucificado para nós, Ele não tem poder sobre nós. não queremos agradá-lo, porque não pertencemos mais a Ele. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como Paulo escreveu aos filipenses, Filipenses 3, verso 20, a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui não é a minha pátria, aqui não é a sua pátria. Por isso que Jesus disse que se você está juntando tesouro aqui, está juntando tesouro no lugar, é errado. Porque você não vai ficar aqui, por mais que queira. Você não ficará aqui, aqui não é a sua pátria. Amo o Brasil, amo o Piauí, mas há algumas partes do hino do Piauí que não dá para cantar. Porque como cristão, aqui não é a minha pátria. Como cristão, meu coração não está aqui. Como cristão, aqui eu não tenho tesouro. O meu tesouro está fora daqui. No dia que eu me apegar a essas coisas aqui, no dia que eu quiser ficar aqui, eu perdi a visão da cruz e do Senhor Jesus. A mensagem de Jesus é muito simples. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Simples. Quer seguir a Cristo? Vai ter que se crucificar. Vai ter que negar a si mesmo. Não dá para ser diferente. Mas a cruz também, ela não é só um elemento de identificação com Cristo, que nos mostra que não somos desse mundo, que nos mostra que o mundo está crucificado para nós e nós para Ele. Mas a cruz, ela tem um poder sem igual. Hoje pela manhã, eu compartilhava com os irmãos o que vimos ali, no povoado Onça, no meio de tanta pobreza, de tanta miséria e de tanto abandono social, como o Evangelho está mudando a vida das pessoas e a maneira delas viverem. É isso que a Bíblia chama o poder da cruz. Primeiro aos Coríntios 1, de 18 a 31, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? O sábio? Onde está o escriba? Onde o inquilidor deste século porventura não tornou Deus loucura à sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. porque tantos judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada aos que são. Afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação, para que, como está escrito, aquele que gloria, glorie-se no Senhor. veja, a cruz tem algo que não dá para explicar. Ela tem um poder sem igual. Paulo afirmou que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. veja que no texto Paulo se refere à cruz ou à pregação da cruz como loucura. A palavra loucura no contexto da discussão é usada cinco vezes nesse texto. Paulo procura mostrar que aquilo que para o mundo é loucura, Deus usa para salvar, para capacitar, para confundir, para derribar, para envergonhar, a fim de que a glória seja dele. A cruz é poder para a salvação. Ao afirmar no verso 18, para nós que somos salvos, Paulo está afirmando que o único poder que merece nossa atenção e serve de fundamentação da nossa fé é a cruz, porque ela tem poder para nos salvar. Não há como entrar no céu sem a cruz. Não há. Porque a palavra diz que é sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Houve uma tentativa do diabo de afastar Jesus da cruz. mas quando o Senhor chegou à cruz, a palavra dele foi está consumado. A obra está completa, a salvação está concretizada, está consumado. O preço do pecado havia sido pago, o sangue havia sido derramado, era um justo pelos injustos, era o cordeiro de Deus no sacrifício, agora a salvação era possível a todos nós. Mas a cruz é também poder para a glorificação do Senhor. E o texto que lemos, Paulo diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Veja que Paulo toma figuras do seu mundo para mostrar que a capacidade do Evangelho, a mensagem da cruz, ela tem o poder de fazer transformações tão grandes que a única maneira é as pessoas dizerem só pode ser de Deus. Paulo diz, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. É por isso que a gente diz sempre que o homem natural, o homem sem Cristo, não pode entender as coisas de Deus. E Paulo escreve isso aos coríntios, dizendo que o homem natural não entende porque ele não compreende de coisas espirituais. Por isso lá em Atos 4,13 as autoridades, os anciãos, os escribas de Jerusalém reconheceram que aqueles homens iletrados, simples, pescadores, eles dizem não podemos negar que estiveram com Jesus. A palavra deles era que eram homens iletrados e indoutos. e se admiravam da sabedoria que eles tinham. Não podiam negar, podiam ameaçar, podiam pôr na prisão, mas não podiam negar que naqueles homens simples e indoutos havia um poder acima do normal, uma sabedoria que eles não tinham como explicar. foi assim que viveram os primeiros discípulos, eles não temiam porque sabiam que do alto teriam poder, afinal era a promessa de Jesus, acatelaivos dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas e por minha causa sereis levados à presença dos governadores, dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, mas quando vos entregarem não cuideis de como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será dado o que a vez de dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Promessa do Senhor, promessa do Senhor, eu não preciso da sabedoria humana, mas eu preciso da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz faz com que o Espírito de Deus me dê uma sabedoria que os homens não entendem e uma capacidade que eles não podem contrapor. Lembram do cego de nascença? Quando Jesus o cura, logo, os religiosos da época começam a negar o fato e quando eles não conseguem mais negar o fato, eles organizam uma comissão e chamam os familiares, porque eles precisam ter algo para contrapor aquele fato e então eles fazem um inquirimento atrás do outro, uma reunião atrás da outra até chegar ao ponto de sugerir aos ex-cegos que abandonasse Jesus porque não tinha sido algo de Deus. E depois de tantas perguntas, de tantas ameaças, o cego vai dizer assim, olha, vocês querem também ser um deles? porque eu não sei muita coisa, mas eu sei uma coisa, uma, eu era cego, agora vejo. A gente diz que contra fatos não há argumentos, eu posso não saber de muita coisa, você pode não saber de muita coisa, mas quando Jesus atua na sua vida, quando Jesus atua na sua família, você tem fatos, fatos, eu era cego, agora vejo. PG gravou o testemunho de uma das meninas que foi batizada lá em Alagoinha e ela dizia, a paz que eu sinto não tem explicação, o que Deus fez na minha vida não tem explicação, e ela agradece a todos que foram lá para falar para ela do evangelho, da mensagem da cruz que ela não tinha conhecimento, e ela disse, depois que eu conheci Jesus, a primeira coisa que eu fiz, sabe o que fez André? Foi atrás do irmão Pedro, sabe o que fez Felipe? Foi atrás do seu amigo Natanael, sabe o que fez aquela menina? Foi atrás da sua melhor amiga, falou da mensagem da cruz, e ela foi salva, e ela disse sim para Jesus, e as duas se identificaram com a cruz de Cristo pelo batismo ontem, ontem. não tem explicação, só tem fato, fato, olha a sua vida, veja tantos momentos que Deus atuou na sua vida, olha a sua família, recorde tantos momentos que Deus fez milagres, respondeu orações, transformou situações que você não esperava, fatos, fatos, o profeta Abacuque quando ficou pasmado com tudo que acontecia na sua época, e começou a questionar Deus, aí o profeta então começa a recordar de tudo que o Senhor fez na vida dele e na vida do seu povo, então quando ele vê os fatos, ele para de argumentar e aí ele vai dizer Senhor eu posso não entender nada, mas ainda que a vida não floresce, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja fruto, ainda que tudo desabe, eu continuarei confiando e louvando ao Deus da minha salvação. olha a sua vida e quando algo vier para trazer dúvida, incerteza, insegurança, lembra daquele dia, lembra daquele ano, lembra daquele momento em que Deus agiu, então nesses fatos confie e continue a caminhada, porque a cruz não é algo fácil de passar, é por isso que o Senhor Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, baixe sua cabeça, fale com Deus agora, talvez você tenha chegado nesse templo com a fé tão frágil ou talvez sem fé nenhuma, então eu convido você a recordar a sua própria vida, olhar a vida de amigos que você conhece que são de Cristo Jesus, olhar a vida de parentes que você sabe que são tementes a Deus, veja a mudança veja a transformação veja alegria fatos então põe a sua vida também na mão do Senhor talvez você não entenda tudo e eu não entendo e nunca vamos entender tudo mas você pode caminhar com o Senhor e ele pode sustentá-lo e ele pode levantá-lo basta você confiar ele diz aquele que crê em mim tenha vida eterna aquele que crê em mim eu ressuscitarei no último dia é só confiar é só confiar ele diz vinde a mim todos vós que está descansados sobrecarregados e eu vos aliviarei é o convite de Jesus e a promessa dele aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora ele não rejeita ele recebe então venha Jesus confie nele entregue a vida a ele você quer fazer isso agora fique em pé onde você está não precisa sair do seu lugar não só fique em pé dizendo eu quero eu quero confiar em Jesus talvez você esteja afastado frio na fé precisa voltar fique em pé dizendo eu quero o senhor eu quero que o senhor reavive eu quero voltar a mensagem da cruz tem alguém hoje a noite fique em pé pode continuar orando só fique em pé tem alguém tem alguém obrigado pai por essa noite obrigado porque um dia o senhor desceu do céu à terra e na pessoa de Cristo Jesus o senhor foi a cruz o senhor foi porque não havia outro jeito outro caminho porque o salário do pecado precisava ser pago e o salário é a morte porque sem derramamento de sangue não há remissão o senhor foi a cruz para pagar o meu pecado agora o senhor pede que confiemos no senhor por fé Deus bendito seja o teu nome por aqueles que já disseram sim porque o senhor diz que um dia o senhor espera que tenhamos um só rebanho um só pastor o senhor diz que bem-aventurados que viram mas muito mais bem-aventurados é os que não viram e creram Deus toma-nos nas tuas mãos guarda a nossa alma para que ela não se contamine porque só os puros de coração verão o senhor limpa a nossa vida transforma o nosso interior ó Deus nos faz ter alegria de viver na tua presença nos leva em paz e nos dá uma semana embaixo da tua graça que o amor de Deus o pai a graça de Jesus o filho amado as consolações e a presença do seu Espírito Santo nos acompanhe hoje para sempre amém muito obrigado a você que chegou aqui hoje a noite obrigado a você que nos acompanhou pela internet Deus continue abençoando a sua vida e tenhamos uma semana abençoada na presença do senhor boa noite a todos mas eu preciso da mensagem da cruz porque a mensagem da cruz faz com que o Espírito de Deus me dê uma sabedoria que os homens não entendem e uma capacidade que eles não podem contrapor estamos o som 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 E aí